Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br No ar, alerta nacional. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos. Muito, muito, muito boa noite. Meu nome é Esqueira Júnior, esse é o Alerta Nacional, aqui na TV Acrítica, RedeTV. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E é no início do programa que eu peço ao meu Senhor Jesus Cristo que te ilumine, que Deus te proteja, que Ele te livre do mal, que Ele te livre das doenças, que Ele te livre de tanta notícia ruim, que Ele consiga consertar as cabeças que estão malucas com tanta notícia desgraçada, com tanta doença, que só fala em doença, a imprensa só fala em doença e as pessoas estão morrendo, mesmo sem ter essa amaldiçoada doença que aí está. Então, que Deus livre você. Eu te aconselho até não ver televisão, porque está muito ruim de ver televisão no Brasil. Está muito ruim. E agora criaram um consórcio nacional de veículos de comunicação. A gente, se ninguém solta a mão de ninguém, o que eu disser, você disse que eu estou certo, que você também está certo, que você também está certo. E você também disse que eu estou certo. Então, se a gente une cinco e diz que está todo mundo certo, todo mundo acredita. Acredita não, viu, filho? Ei, nem venha. Está só o consórcio do Nordeste, dos governadores, que deram a mão e o povo não acreditou nessa história, não. Está bom? O povo não acreditou nessa história, não. Que Deus te abençoe e proteja-te livre do mal. E que ele blinde a sua casa contra tudo que é ruim. A inveja, a fofoca, doenças, os invejosos, os cabeludos, o fedorento, o maconheiro. Sabe aqueles que não dão um dia de serviço para ninguém? Sabe aquele... Os comunas safado. Amém? Amém! Vamos começar esta bagaça. O programa hoje está... Sensacional! Uma semana abençoada. E vamos começar assim. Renato, a cunha... CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado com sucesso. Três CPFs cancelados. Assaltantes foram mortos em confronto com a polícia. Lá do Paraná, durante o confronto, um policial foi baleado. Segundo a PM, o trio tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e posto ilegal de arma. Tomaram na... Jaca! Fernanda Batistela, direto. Pois é, Siqueira, três homens acabaram mortos em um confronto com a polícia militar do Paraná, na região noroeste do estado. De acordo com a PM, os três possuíam uma extensa ficha criminal por roubo, lesão corporal, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Contra um deles, ainda haviam mandado de prisão em aberto, também pelo crime de tráfico de drogas. Toda a situação teve início, quando os policiais receberam a informação de que o trio pretendia realizar um assalto na região. As equipes se mobilizaram e eles foram encontrados em uma rodovia, que liga Elisa à Casa Branca, distrito de Xambret. Na tentativa de uma abordagem, a troca de tiros aconteceu. Nós obtivemos várias informações aí, de que esses três indivíduos fariam um roubo aí em Casa Branca. Então as equipes aí entraram em investigações aí, justamente com a Polícia Civil. E logramos êxito aí em abordar esses indivíduos aqui nessa rodovia. Imediatamente aí que esses indivíduos foram abordados aí pelas equipes de Pérola, Xambret e pela nossa equipe de investigação. Esses indivíduos reagiram aí à ação policial e foram baleados aí. Posteriormente a gente chamou aí o SAMU aí, mas o SAMU constatou o óbito aí dos três indivíduos. Inicialmente temos informações que havia algumas pedras de craque ali no veículo. Entretanto, não fizemos buscos aí, deixamos para a Polícia Científica aí fazer essa apreensão. Foram encontradas três armas. As três armas que estavam com os três indivíduos, são dois revólveres e uma pistola 9mm. E nesta situação, Siqueira, durante o confronto, um policial militar também foi atingido com um tiro na perna. Ele recebeu atendimento hospitalar e já teve alta médica. Repórter Fernanda Batistela com imagens de Alan Gabriel, do Paraná, para o Alerta Nacional. Obrigado, Fernanda. Olha, esses três jovens, a mãe nessa hora deve estar chorando muito, muito. Mas eles não respeitaram nem a própria mãe. A mãe pediu a cada um desses, pare com isso, para com isso, para com isso. O pai criou com tanto carinho, sabe, para botar três refeições na mesa por dia. Para com isso, rapaz, para com isso. Mas não, é minha turma, é minha turma. Ora, se ele não respeita a tua mãe dele, tu acha que ele vai respeitar a tua, o teu pai, a mim? Respeita não. Então, vem para cá, elenco. Ele trocou bala com a polícia, então ele a... Rombou, sim! Solta a cunha de Jay Renato! Se arrombou, se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Linda. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Arrombou-se! Se arrombou, se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Se arrombou, se arrombou. Trocou tiro com a polícia, a bala bateu e voltou. Aê, arrombados! Agora, a capela, vamos fazer o coral do inferno. E esses três agora vão roubar o inferno. E esses três agora vão fumar maconha onde? No inferno. E esses três agora vão roubar onde? No inferno. Tá lindo demais. Tá muito afinado, viu? Ei, no Natal vamos ganhar muito dinheiro por aí fazendo somente aquelas, das empresas, aquelas, como é que chama aquelas festas de empresas no final do ano? Confraternização. Confraternização, isso. Renato! Acunha! CPF cancelado. A capete hoje. CPF cancelado. CPF cancelado. Mais ligeiro, para! CPF cancelado. CPF cancelado com... Com sucesso. Um trio invadiu um restaurante e matou um traficante em Fortaleza. Os criminosos usavam camisas da polícia civil. Ao vivo. As informações com ele. Ele, naquele canto bonito, alegre, cheio de energia. Onde a gata vive. Não é o nome da gata dele? Mia. Gata Mia. Vive. Ao lado da informação. Gata Mia. Ele, a Mia. Mia, a gata. Emerson Tchalem. Boa noite, meu filho. Ai, Siqueirinha, boa noite a você. Boa noite a todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Com a gata Mia na área, com o Snoop, perambulando por aqui também. Vamos que vamos. Graças a Deus, né, Siqueirinha? Começando mais uma semana aí. E trazendo um CPF cancelado para abrir as informações aqui do Ceará. Olha só, Siqueirinha, essas imagens que a gente vai mostrar agora. Um trio usando camisas com a inscrição da polícia civil, imitando, né, serem camisas, o apartamento da polícia civil. Invadiu um restaurante aqui em Portaleza e abordou o Gutenberg de Souza, de 25 anos. E ele foi executado na hora. Repara nas imagens, Siqueirinha, o Gutenberg até me parece que ele chega a acreditar que eram policiais porque ele se rende e coloca as mãos na cabeça, mas aí não teve jeito. Ele levou pelo menos três tiros na cabeça e também nas costas. As outras pessoas que estavam ali na mesa não se feriram. O Gutenberg de Souza, de 25 anos, chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Estava ali tranquilo, jantando ali com os amigos, mas não suportou aí a violência de Fortaleza e, na verdade, pode ter sido aí, Siqueirinha, um acerto de contas. O Gutenberg de Souza já tinha passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também por forte ilegal de arma de fogo. Siqueirinha, semana começando quente e daqui a pouco, se der, a gente volta com mais notícias aqui do Ceará. Beijo no coração. Beijo. Agora, é, Merson, eu não queria que você se assustasse, não, mas olha para trás que tem alguma luz mirando em sua cabeça. Perceba. Você sabe que tem gente que acha que é disco voador, Siqueirinha. Eu estou achando que era um laser, uma mira laser. Não, sabe o que é, Siqueirinha? É muito legal. É o farol do Mucuripe. Olha. É o maior futebol da América Latina. É, e ele fica passando aqui, ó, direto dá para ver aí. Quer dizer que você está sentado no Mucuripe? Não, não. Eu estou no bairro do Cocó, Siqueirinha. Do Cocó. Olha, o cara que tem uma gata, uma gata chamada Mia. O outro é o que? Snoopy, é? É o Snoopy, é. Snoopy. E mora no Mococó. Cocó. Cocó. Mais um para o inferno. Mais um. Mais um. Mais um. Elenco, vem para cá. Vem para cá, elenco. Vem para cá. Mais um. Atenção, garotada, a música nova do Tio Siqueira já está no CD Siqueira Só para Baixinhos. O nome da música é O Piseiro do Maconheiro. Mas você pode chamar a Tadilarica, né? Tadilarica. Primeiro vamos ensaiar. Tadilarica. 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 Quem estava querendo cantar essa música ontem na live dele lá em Tamandaré foi o comendador do forró, não? Comendador, senador. Ah, o embaixador. Embaixador, rapaz. Gustavo Lima. Certo. Foi, me pedindo para cantar essa música e eu disse, não é assim não. Não é assim. Siqueira, posso botar na live? Eu disse, não, não é assim. Não funciona assim. Não é assim não. Tem que pedir a mim, o Nino de Paula, né? Não é assim. Deixa eu chegar assim. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. Vamos cantar a cunha de J. Renato. Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, dá o caneco o dia inteiro. Lê, 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 maconheiro quer lamber. A letra ficou mais fácil para a criançada, né? Essa música está sendo executada. Essa música está sendo executada nas igrejas de manhã, sabe, nos encontros dominicais, na Santa Casa de Misericórdia, na Fundação Casa, na Febem, na Delegacia, na Cadeia, na Casa dos Amantes. É sucesso. Vamos cantar de novo. Bora! Lindozinho! Lindozinho! Essa música é Grammy, vai ser Grammy latino, vê. Aí chega o Gustavo Lima, vou cantar, ué, e é assim, é, é, vou cantar na live, eu disse, oxi, como? Não, Gustavo Lima, você pode ser um embaixador do que você for, mas aqui não, não é assim. Não é? Ele está confundindo as coisas. Está confundindo as coisas, já está, já quer ser artista igual a mim, está ligado? É... Me diz aí você, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da RedeTV? Ainda não? Então não perca tempo e é assim agora para concorrer aos sorteios do Festival de Prêmios. A chave é sua. Já já vai sair uma TV zero quilômetro, 43 polegadas, full HD. Tem controle remoto? Tem! Tem pilha do controle remoto? Tem! A caixa de papelão? Tem! Tem isopor? Tem! Tem o saco plástico? Tem! É completa! É... E todo dia na programação da RedeTV tem muitos prêmios para você. Assinar é muito fácil. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a sua câmera para o QR Code que aqui está. Pronto! Com menos de 75 centavos por dia, você pode também pagar com cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, melhor ainda. Pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Gostou? E olha essa novidade para quem já é assinante. Presta atenção, pega agora o seu celular agora e aponte para esse QR Code que tem pontos. Pontos sobrando para você. Pontos! Sim, está vendo aqui? Você vai ganhar agora 150 pontos. Esse QR Code pode aparecer a qualquer momento na RedeTV. E quando aparecer, você é você mesmo. Só tem 5 minutos, 5 minutos para pegar seus pontos. E quando acumular mil pontos, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Ou seja, chances em dobro para você ganhar. Vamos lá, pega o celular. Já, já tem sorteio aqui no Alerta Nacional. Já, já! Perguntamos ao Brasil ontem, a nossa enquete. Perguntamos ao Brasil. Sexta-feira. Estou achando que... É que o final de semana passou tão ligeiro, não vem? Não é? Rapaz, eu comi sexta-feira. Eu me lembro do peixe que eu comi sexta-feira. Pode crer. Homem. Você acredita que um dia as facções criminosas vão acabar? O Brasil respondeu. Sim, 28%. Esses são brasileiros mesmo. 72% dizem que não. É muito difícil, gente. É muito difícil. Porque aqui, nesses 72%, de pessoas que estão conscientes do que acontece no Brasil, a gente sabe que, por trás da facção, tem uma novela que falava isso. O pai, né? Esse é o pai. São os grandes, aqueles que não aparecem. Não é aquele que vende maconha na esquina, não. Esse é o otário. Esse é o que vende para pagar o que fuma. Ele está devendo ao traficante. Ele fuma para poder pagar. Lucra 20 conto por dia, 20 reais por dia, que é mais negócio ele vender chiclete, sabe? Açaí. É mais negócio ele vender coxinha, queijo, assado. É muito mais lucrativo e honesto do que ele vender, para ganhar 20 reais vendendo maconha, arriscando a vida dele. E quando ele perde a maconha e o dinheiro, o traficante faz, opa, mata. É assim que funciona. E por trás da facção, existem os grandes. São aqueles que não aparecem. De vez em quando, quando está já para pegar, existe aqui uma coisa mágica no Brasil. O cara vira santo. Não tem primeira, segunda distância. Não, ele não precisa ser preso. Ele já tem idade. Não, porque ele tem problema no pé, porque ele tem problema na mão. Esse país nosso, lamentavelmente, é assim. Ele tem essas dificuldades para milionários. Mas um dia a coisa muda. Eu acredito na justiça do meu país. Eu acredito. Um homem foi preso no município de José de Freitas, no Piauí. Ele é suspeito de roubar uma televisão de dentro de um motel. Desde pequeno que eu sei que o cara vai para lá pegar. Mulher. Agora, pegar televisão. Ele foi encontrado em uma residência com objeto do roubo. E ele reclamou. Cadê os filmes eróticos que não vieram aqui? Francisco Filho. Policiais militares do município de José de Freitas, região norte do estado do Piauí, conduziram um homem aqui para a central de flagrantes em Teresina, suspeito de ter furtado um televisor de um motel. Tudo começou quando ele apareceu em uma residência, dormindo, cochilando, com um aparelho. Aparelho grande, viu? Coisa boa. Polícia chegou lá, mulher denunciou. O que você está fazendo com essa televisão? Aí logo apareceu um empresário dizendo, olha, ele foi lá no motel, se passou por um cliente e acabou foi furtando a televisão. No motel, não é comum as pessoas irem fazer amor. Mas, desta vez, ele praticou foi o crime mesmo. Agora, ó, central de flagrantes e com certeza a bronca vai comer para cima desse ladrão. Entrou como cliente e saiu levando uma TV. Tem passagem pela polícia? Já, me parece que já tem uma aí, já tem uma, com certeza. Agressivo? Não, não, normal. De ontem ainda, a bebedeira dormiu em uma residência. Aí a senhora foi denunciar, né? Que tinha uma pessoa lá, desconhecida nessa residência. Chegamos lá, era ele aí, que já estava sendo procurado já. Por um suspeito de roubo de uma TV lá em um motel, lá em José de Freire. Tenente Valmir e equipe, Tenente Valmir, parabéns. Foram buscar ele em casa. Ó, ele dormindo. E vejam, vejam, tem um detalhe que pouca gente viu, né? Pouca gente viu. Preste atenção no momento que ele está preso já. Esse cara, ele tem problema de hemorroidas. Hemorroidas, vejam só, olha. O tempo inteiro que ele ficou detido, olha a situação que ele ficou. Eu acho que ele fazia... Veja que ele não senta direito. Isso é falta da pomada, não é? Ladrão, hemorroidas. Esse é o ladrão, hemorroidas. Ladrão, hemorroidas. Que bom? Ladrão, hemorroidas. Isso é um cabra safado. Em Brasília, temos um vampiro, sabiam? Um não. É brincadeira, né? E um só. Ali, ali é a Transilvânia. Ali, né? Brasília é a Transilvânia. Ali, Drácula é coitado do Drácula, é um otário em Brasília. Se soltar ele em Brasília, chupam ele. Em Brasília? Minha gente, eu não estou falando da cidade, não. Vocês sabem ao que eu me refiro. Pelo amor de Cristo. Eu não estou falando... A cidade é bela, o povo é decente. É, lamentavelmente, o próprio Oscar Niemeyer disse, olha, não sei como foi. E, sabe, eu desenhei Brasília com outro propósito. Não me ajudou nunca que... Entendeu? Coitado do Drácula. Caí em... Ah, se ele cair lá dentro, arranco até a dentadura dele, os dedinhos. Se me dê para fazer um cordãozinho, um souvenir. Você já vai em casa, já vai entender o que eu estou falando. Um bandido esfaqueou um homem dentro do banheiro de uma rodoviária, em Brasília. Uma testemunha disse que o criminoso lambeu a faca. E depois chupou no sangue. E quem estava lá? Vai, vem, entra, entra, entra. Ué, parou, parou. Parou, ué, está aparecendo, sabe como é, aquelas calopsitas. Sabe um... Isso não é um abutre. Sabe as calopsitazinha chata aqui? Amanhã toguinha cantando. É? Você está entendendo? Águia. Eu estou falando de um... Nem de águia planta, agora lascou. O abutre da notícia. Cleilton Barbosa. O crime aconteceu por volta das 19 horas. A vítima estava no banheiro da rodoviária quando foi abordada por três elementos. Dois deles estavam armados com facas. Durante o assalto, a vítima teria demorado para entregar os objetos. Momento esse em que passou a ser esfaqueada por dois dos três elementos que estavam dentro do banheiro. Segundo uma testemunha, que também foi abordada, mas nada foi levado dele, havia um quarto indivíduo que estava do lado de fora. E foi esse que avisou para os que estavam dentro que a barra tinha sujado. Foi Deus mesmo que me salvou, porque se não fosse Deus e se eu não estivesse lá também, a vítima teria morrido, porque ele me pediu ajuda. Eu tirei a minha camisa e tampei os buracos dele que estavam sangrando muito. Até a ambulância chegar, a polícia. Eu fiquei o tempo todo dia com ele, ele gritando, me ajuda, me ajuda. Eu falei, calma, eu vou te ajudar. Pega eles, pega os caras. Eu falei, calma, cara, calma, eu sei quem é eles, eu vou falar quem foi, você não vai morrer não. Mas se eu morrer, você promete que eles vão ficar presos? Eu vai, eles já estão presos. Ô meu Deus, não deixe ele morrer não, Senhor, por favor, Senhor. Antes de sair, um deles, esse indivíduo, olhou para a testemunha, passou a faca suja de sangue na boca e saiu, como se nada tivesse acontecido. Ele passou por mim, o dedo do meu olho ainda não deu a faca. Pouco tempo depois, os policiais militares do GTOB 26 conseguiram fazer a detenção desses elementos, que tem vasta ficha criminal. Inclusive, esses dois indivíduos que são maiores de idade, já são detidos pelos policiais desde quando eram menores. E acumulam crimes de tráfico, roubo, furto, tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio em várias circunstâncias. E agora estão detidos mais uma vez. Nós avistamos dois elementos correndo, um deles jogando a faca. Abordamos, conseguindo recolher a faca, verificamos que se tratavam de dois elementos que nós já conhecemos há muito tempo, que são acostumados a praticar esses atos ali na rodoviária. E ele que lambeu a faca suja de sangue ao sair do banheiro, depois de golpear a vítima. Esse é o outro maior de idade, também será conduzido aqui à quinta delegacia de polícia, autor da tentativa de latrocínio, acabou esfaqueando a vítima diversas vezes durante o roubo. São dois maiores e o menor. O menor já foi apresentado na DCA e agora o outro maior está sendo levado para a quinta delegacia de polícia. A vítima foi socorrida até o hospital de base de Brasília. Está em estado grave, passa por cirurgia e é aguardado o próximo boletim médico para saber se ele ainda corre risco de morte. Olha, graças aos homens do G-Top, graças aos homens do G-Top, foram muito rápidos e conseguiram prender esses três vagabundos. Um é menor, que não vale nada, só aprontou a vida inteira. Esse é o Zé Galinha, da atualidade, é o vampiro, esse é o chupa-sangue. Chupa ou não chupa? Estava demorando? Mostra aí como é que está a pintura, mostra aí, apresentado o que fizer. Pode mostrar, vai ver. Não, não é? Aplausos Parar uma televisão em rede nacional Sabe quanto custa um minuto? Um minuto desse canal Nesse canal, um minuto Ele não tem ideia disso não Ele não sabe quanto custa um minuto No réu de janeiro Uma morte cercada de mistérios Uma cozinheira morreu Por asfixia na casa onde trabalhava A reportagem de Rodrigo Assis Vamos ver Se queira a morte da cozinheira Gilmara da Silva De 45 anos Ainda é um mistério para a polícia Ela foi encontrada desmaiada No chão da cozinha da casa Onde trabalhava Em Jacarepaguá Na zona oeste do Rio Ela chegou a ser socorrida E levada para um hospital Na mesma região Mas não resistiu Minha mãe falava comigo todo dia Então Para mim foi um choque Isso tudo ter acontecido Minha mãe aparentava estar bem Não falou que estava passando mal Nem nada Vim para cá Para o Cardoso Fontes Esperando que minha mãe Tivesse tido uma crise Pertensiva Entendeu Que ela desmaiou Porque caiu Bateu com a cabeça Pensei em qualquer coisa Menos que minha mãe Teria sido Morta Teria sido estrangulada No laudo feito pelo IML A causa da morte Seria por asfixia mecânica As filhas de Gilmara Contestam a versão contada Pelos filhos dos patrões da mãe Uma vez que segundo elas A cozinheira apresentava Sinais de espancamento Ela chegou com marcas Gematomas E Uma lesão característica De estrangulamento A delegacia de homicídios Da capital Foi acionada E está investigando o caso Todas as pessoas Que estavam na residência No dia do ocorrido Foram chamadas Para prestar depoimento A polícia Já fez uma perícia No local E aguarda A conclusão Dos laudos Para prosseguir Com as investigações Minha mãe Ela saiu de casa Para trabalhar Era o dia do pagamento dela Ela saiu de casa Esperando voltar E não voltou Ela foi assassinada Então Eu quero respostas Quero saber Quem fez isso com ela E vou atrás da justiça Com imagens De Robson Medeiros Rodrigo Assis Rodrigo Assis Direto do Rio de Janeiro Para o Alerta Nacional Coloca o Rodrigo No telão Ao vivo Link do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vamos continuar falando Sobre esse assunto E o Rodrigo Assis Está na delegacia De homicídios Onde o caso Está sendo investigado O amor está no ar Rodrigo Novidade sobre esse crime Boa noite Siqueira Boa noite Elenco Muito boa noite A você de casa Siqueira A polícia Começa A terminar A montagem Desse quebra-cabeça Que é A investigação Da morte Da Gilmara da Silva De 45 anos Cozinheira Que foi morta Estrangulada Na casa Onde trabalhava O que a polícia Já sabe Siqueira É o seguinte Que Gilmara Tinha desavenças Com um colega De trabalho Um rapaz Um enfermeiro Que tomava conta Do casal De idosos Que eram os donos Da casa Esse homem É identificado Como Cláudio Inclusive A filha de Gilmara Relatou à polícia Que a mãe Se sentia Perseguida Por esse colega De trabalho E que ele teria Por diversas vezes Tentado fazer Com que Gilmara Fosse demitida Outra coisa Siqueira Que é muito importante A família Da Gilmara Passou toda a tarde Aqui na DH Conversou Com o delegado Responsável Pelo caso E eu conversei Pouco antes De começar o programa Com a outra Filha da cozinheira A Milena E a Milena Me relatou Que ouviu Do delegado Que esteve No local Do crime Durante A perícia E que o local Já teria sido limpo Mas que mesmo limpo A perícia Conseguiu detectar Com a ajuda Do luminol Uma substância Reagente Que consegue detectar Vestígios de sangue Mesmo depois de lavado Que havia Uma grande quantidade De sangue Na varanda Da casa O que iria Contra A versão inicial Que teria sido contada De que a cozinheira Teria sido encontrada Desmaiada Na cozinha Da casa Nós vamos Continuar Acompanhando Esse caso Não só nós Toda a imprensa Aqui no Rio de Janeiro Não se fala Em outra coisa Mas o que a gente Espera É que essa família Tenha uma resposta Porque não é possível Uma mulher Trabalhadora Sai de casa Vai em busca Do seu sustento Do seu pão De cada dia E retorna Retorna pra casa Não né É entregue De volta A família Em um caixão Algo inadmissível Rodrigo Assis Direto do Rio de Janeiro Para o Alerta Nacional Um beijo Rodrigo História mal contada Não tá Só que É fazer Todo mundo É besta Ou achar Que todo mundo É besta Idiota A delegacia De homicídios Tá puxando Aquele fio Que faltava Aquele fio E logo logo A gente vai ter novidades Sobre esse caso Logo logo É Michelle Vem pra cá Michelle Obama Pessoal Já pode pôr aqui O e-mail Por favor Para as inscrições Estão abertas A partir De agora Desse momento Euquero Arroba Crítica Porque este mês Estreia o quadro Saia do armário Esse quadro foi feito Criado Para você Que tá Com aquele peso Para você Que não aguenta mais Você quer contar Para o seu pai Para a sua mãe Para a sua esposa Você Chega Você não aguenta mais Esconder Esse seu Esconder Esse seu desejo Então Este aqui É o e-mail Para as inscrições Para o quadro Este mês Aqui no programa Então Euquero Arroba Acritica Ponto com Aí você Putz Você Cala a boca Maldiçoado Calma um cacete Me deixa falar Você manda Sua história Dizendo Que quer mudar Por que quer mudar Por que quer revelar Por que você não aguenta mais Por que Hein Até o jumento Vai 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 Escute só Agora Olha como é Você Homem O que é que você vai dizer Para a sua mãe Chega Mames O que você diria Para o seu pai Chega Papis O que você diria Para a sua esposa Chega Racha Para os seus filhos Chega Bebezinho Para encerrar O que você diria Para todos Diga Chega Traga ele aqui Traga ele aqui Traga ele aqui Não é gravado Não é vinheta Olha Não é gravado Não é vinheta Ele não está rico Isso é uma doença Isso não pode ser comum Não pode ser normal Pode internar Agora Como é que eu faço um programa Como é que eu faço um programa desse Com uma situação dessa Entendeu? Não parece que ele está bêbado Não parece que ele está bêbado Não é Abstrai 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 um cacete Não vê uma hora ele para Para ele continuar o programa No centro de Manaus Um homem foi encontrado morto O rapaz morreu O cara morreu Eu estou falando de morte Eu vou ler Foi encontrado morto O cara morreu Chora, meu É doente É doentinho É doentinho É doentinho É Segundo o IML A vítima estava com cordas amarradas No pescoço Eita Chama a matéria Eu não tenho condições não É só que aí Siqueira Siqueirinha Siqueira Noite de sábado Estamos no centro histórico de Manaus Amigo telespectador Percebam que aqui nesta rua Existem casas Antigas Casas essas Que pertencem A nossa história Imagina você Imagina você Andando por aqui Andando Passeando Quando Encontra Um corpo Bem aqui Na esquina Amigo telespectador Siqueira 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 Júnior Foi bem aqui nesse local Em que os moradores Viram Um carro preto Chegando aqui E jogando o corpo Um homem Quando fomos apurar No instituto médico legal Até agora O corpo desse homem Está sem identificação Ele aparentava ter De 35 A 40 anos de idade Ele foi deixado aqui Siqueirinha Aqui mesmo Onde estou pisando Ele estava Com uma corda No pescoço Vários sacos plásticos Na boca E um saco plástico Na cabeça Perceba Amigo telespectador Que aqui Tem uma cordinha Possivelmente Estava Rodeada No pescoço dele Mais a frente Temos aqui A luva do instituto médico legal Como você está vendo E também um saco plástico Possivelmente Um dos que estaria Na cabeça dele Quem será Que estava com raivinha Deste homem O que será Que ele aprontou Amigo telespectador O que é menino Ah Deixa eu gravar O que será Que estava acontecendo Na vida deste rapaz Que foi deixado aqui Será que estavam Com raiva dele Siqueirinha Será que Ele estava devendo Alguém Não Não se sabe O que ele fez O que será Que aprontaram Com este homem Dentro do carro preto Porque de acordo Com informações Dos moradores Este carro preto Com homens Que ocupavam o carro Apenas jogaram O corpo dele aqui Mas cabe agora A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investigar Este caso Eu sou Bruno Fonseca O brunoso E eu volto Ao estúdio do Alerta Nacional Com você Siqueirinha Brunozinho A troca de viadagem Um jovem foi Uma jovem foi morta Com um tiro acidental Disparado por um espingarda Calibre 12 De um guarda municipal Serviu municipal Durante um baile funk Na cidade do Rio Claro Interior de São Paulo Os detalhes ao vivo Com ele em cima da caixinha Ou saindo da caixinha Boa noite Ed Polo Camisa bonita Fernandinho Boa noite Siqueira De cima da caixinha Mas de olho na notícia E nessa notícia trágica Muito boa noite Para você também Que acompanha o Alerta Nacional Olha só Baile funk maldito Quando não traz discórdia Ele traz tragédia Como essa Que nós vamos contar agora Uma jovem de 19 anos O nome dela Gabriela Mendes da Silva Ela foi atingida Com um tiro no peito E um outro rapaz De 39 anos De 29 anos Perdão Que estava ao lado dela Também foi atingido Está internado No hospital lá De Rio Claro Segundo a Secretaria De Segurança Pública Siqueira O Baile Funk Ele já estava A gente já conhece Muito bem Como que funciona Só que os moradores Do Rio Claro Lá Estão acostumados Com isso Cidade do interior Então o que acontece Eles ligaram Muitas vezes Para a polícia Para o Copom E aí a polícia De lá Que foi a Guarda Civil Metropolitana Foi acionada Quatro viaturas Foram para o local E você sabe como funciona Quando a polícia Chega nesses locais Ela é recebida É hostilizada Na verdade E o que acontece Partiram para cima Da polícia A polícia recuou Resolveu Pegar o armamento De borracha Da bala de borracha Só que o calibre 12 Também é usado Eu não sabia disso Siqueira Vou confessar para você Que eu não tinha Essa informação Descobri hoje Até com os policiais Da área de lá O calibre 12 A espingarda Calibre 12 O policial de 51 anos Ele foi colocar A bala de borracha Só que já estava Amuniciado Ele não percebeu isso Então deu um tiro Acidental na garota Que estava a 40 metros dele O que discorda Aí o pessoal Reclama muito É que a polícia Demorou muito Para socorrer Essa garota Só que os policiais Me disseram Que eles mantiveram O padrão De socorro Esperaram o SAMU chegar Houve realmente Uma demora Mas você imagina Uma espingarda Calibre 12 Não tem condições Siqueira Realmente foi Acidente Mas a garota Não tinha mesmo Como sair Com vida dessa O policial De 51 anos Ele foi Afastado E foi preso Em flagrante Siqueira Segundo a Secretaria De Segurança Pública Por homicídio culposo Quando não há intenção De matar Foi arbitrado Uma fiança De 5 mil reais Essa fiança Foi dividida Entre os policiais Os agentes Que participaram Dessa ocorrência Que também estavam De plantão E aí ele acabou Sendo liberado 5 mil reais Vai responder O processo Em liberdade Em nota A Secretaria De Segurança Pública Disse que abriu Inquérito Para apurar os fatos Que o policial Vai permanecer Afastado Enquanto isso Está sendo investigado Mas é aquilo Né Siqueira Não tem É difícil até De comentar Porque esse maldito Baile funk Lá no interior Ainda Eu conversei Inclusive Liguei para alguns Moradores Já estava ultrapassando Já estava chegando Quase de manhã Siqueira O pessoal tem que Trabalhar na segunda-feira E não conseguia Por causa do baile funk Ou seja Isso aconteceu Uma tragédia anunciada E a gente faz esse apelo Principalmente para os policiais Atenção Porque a arma pode estar Municiada Né Siqueira A gente não sabia E uma tragédia aí Anunciada Esse policial Agora afastado De uma jovem Que ia fazer direito No final do ano Acabou Indo Parar no cemitério Daqui a pouco Siqueira Se você me permitiu Iena deixar E não parar De dar risada Eu volto com uma história Também interessante Uma delegada de polícia Uma das mais renomadas Aqui de São Paulo Foi encontrada hoje Entre a vida e a morte Dentro do apartamento dela Um caso misterioso Que aconteceu aqui Na zona sul de São Paulo Uma delegada renomada Que agora está internada Ninguém sabe O que aconteceu com ela Se Deus permitir Eu volto ainda Para contar essa história E o Iena deixar Olha como dá risada Esse homem Daqui a pouco É de volta Você vai voltar A contar essa história E agora mudou Não é mais Iena Agora é o Coringa Do Amazonas Da Amazônia Coringa da Amazônia Oficial Coloca aí Isso Acabou-se A Iena O que tem de perfil Falso Dizendo que é Iena E não é Pronto Se lascou Todo mundo que fez Não tem nenhum mais dele É Arrombou-se Coringa Da Amazônia Oficial Só tem esse Pronto Agora é o dele Só tem esse Mas agora 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 Espera aí Olha para mim E aí Agora me deixa trabalhar Um pouquinho também Viu É Elis Ou tu resolve Faz o seguinte Olha Faz o seguinte Vai no banheiro Vai no banheiro Leve ele no banheiro Vai dar uma aguinha Vai dar uma aguinha Ele vai Leve ele vai Eu preciso tocar o programa Vai Pronto Vai Vai Dê o rivotril a ele Aquele 30 doses Vai Pronto Vai tomar uma aguinha Vai Vai Ele é doido Gente É a mesma doença do Coringa Assista um filme Eu não estou ganhando Nada Do filme não Mas assista Que você ainda dá razão O cara era Pirado assim Meu medo É quando ele Começar a matar Gente aqui dentro É Ele vir para cima De mim Ele está arrombado É o Coringa É o Coringa Boi tem isso É E no filme Ele mata o apresentador Olha Entra mais não Viu Fui aqui Entra mais não É mesmo Elis Eu assisti Ele assistiu No final Ele mata Dá um tiro Na cabeça do aparentador Meu Jesus Louvado seja Senhor Jesus Cristo Está repreendido No nome de Jesus Antes a mãe dele Morrendo Do que eu Oxe E aí Eu não entendi Mas tudo bem Deixa para lá É uma trilha de suspense Muito bem Só quem ouviu Foi ele Deixa eu comentar A história lá Foi Botucatu Não foi isso? Rio Claro Desculpem Rio Claro Ao povo de Rio Claro A minha solidariedade Eu sei O que é morar no interior Eu sei O que é acordar cedo Ao contrário De quem vai Para esses bailes Que não tem Obrigação com nada Não querem saber Do volume Se está incomodando Se está atrapalhando Se está Não quer saber As pessoas Que aí moram Sofrem E não é pouco Essas pessoas Estão acostumadas Com o silêncio Em dormir cedo Essas pessoas Ligaram para a polícia Várias vezes Os registros Estão lá São oficiais Quem foi resolver A guarda municipal Civil metropolitana Há um disparo acidental Morre uma moça Eu lamento pela moça Eu lamento É uma moça linda Linda moça O que eu lamento Além É que vão botar Toda a culpa Agora na polícia Tudo Porque é tudo Que a TV Caixão Cemitério quer É tudo Que ela quer Ela não vai dizer Que o baile funk Começou lá Oito da noite Já era oito da manhã Ela não vai falar Ela não vai dizer Que o povo está Desesperado Querendo dormir Sabe o que a TV Caixão Vai dizer? Sem um espaço Para diversão Os jovens Vão em busca Da cultura funk Aí vira tudo Bonito E vai E vai sobrar Para os coitados Dos guardas municipais Que tem polícia lá Vai levar Uma lapada Hoje à noite Esses policiais Coitados Minha solidariedade Para eles Agora O que fazer Quando a população Chama a polícia Não dá vontade De dizer Vamos mais não Vamos não Porque se a gente age É isso que eles querem É isso que os comunas Safado quer Que a polícia deixe A guerra civil acontecer Que a bagunça A sacanagem A anarquia Tome conta É isso que eles querem A presença da polícia Para quem é vagabundo Quem é fumador de maconha Cheirador de pó Dador de caneco A raiva deles É a presença da polícia Isso incomoda eles O que é que eles O que é que eles queriam fazer no Brasil? Um Amsterdã Fumar maconha na praça Fazer graça Dar o caneco No meio da rua Sabe transformar teu filho Em mulher Tua filha em homem Misturar tudo E agora o ataque Percebam Pode tirar a imagem O ataque agora é direto Para as nossas crianças Eu peço sua atenção Mãe e pai Toma cuidado Toma cuidado O ataque agora está Descarado Eles disfarçaram o tempo Mas agora está Descarado Eles querem As nossas crianças A tara É nas nossas crianças Eles querem As nossas crianças Eu peço a sua atenção Pai e mãe Presta atenção Na escola do teu filho Presta atenção Na professora No professor do teu filho Participa com ele Orienta ele Conversa abertamente com ele Porque A tara Desses vagabundos Dessa raça desgraçada De comuna Eles querem agora As nossas crianças A tara deles É as nossas crianças Eles querem fazer O que quiserem E dizer que é uma doença Para se safar da cadeia Né Para não ter problema Com a justiça Eles querem Drogar teu filho Eles querem Que teu filho Com cinco anos de idade Não Ele já pode escolher O que ele quer ser Homem ou mulher Isso não é papo de doido Isso é papo de cabra safado De amaldiçoado Isso é papo de gente Nojenta Eu tenho nojo De quem faz isso Com as crianças Eu tenho nojo De quem faz isso Com as crianças Ei Você vai pagar muito caro Você que está fazendo isso Você vai pagar muito caro E as feminazes Que não Não raspam o cabelo Não sabe o que é raspar um sovaco Não sabe o que é uma lâmina Não sabe o que é Fique para você Os seus desejos Se você não quer homem Fique para você Não interessa para ninguém não Vocês estão dando Um ano de doida Não cola mais não Não cola mais não Viu Eu quero Eu queria Eu ainda vou ver Um sujeito pegar Uma bandeira do Brasil E fazer como fizeram Fazer cocô Em cima da bandeira Depois atirar fogo Da bandeira do Brasil Vai tu Rasga uma bandeira LGBT Para tu ver Rasga Faça assim Pá Estou revoltado E assim Só vale para o lado deles O meu não vale não Se arrombe Vou entrar na briga também Lindo Mas o que é que tem Se ele pode Eu também não posso não Sou brasileiro não Ah Vem mexer Estou nem aí E fale Fale bem de mim ou mal Mas não deixe falar não Que eu compartilho do mesmo jeito Coloque meu Instagram aqui Eu compartilho Se você falar de mal de mim Eu compartilho Se você falar bem Eu compartilho Não se preocupe Pode falar o que quiser Só não esqueça de mim Nosso senhor Na hora que você manda um cafezinho Com a mamãe Com a papai Aliás Você não tem mais pai nem mãe Você é filho de chocadeira Você que cria Você que Que tentara nas crianças Você é filho de chocadeira É por isso que você não tem Destino Você não tem objetivo nenhum Não sabe que é um pai nem uma mãe Não valoriza Não reproduz Vai saber o que? Vai fazer o que? Nada É defender uma causa Que Ah que lascar rapaz Ninguém tem nada a ver Com o teu Com o teu Com o teu orifício Vai pro Matagal Faça o que você quiser Deixa aí o Instagram menino Esse menino cobra por letra Né? Quando Deixa aí Oxe É o Diego Ele deve Ele deve ganhar por letra Que ele bota aqui Só se demorar Seu salário cai Ele tira A gente falando Esse é meu Instagram Um homem foi morto Pela própria mãe De 88 anos A golpes de picareta No Maranhão Jardel Almeida Tem os detalhes desse crime Vamos saber O jovem Identificado como Adão Conceição Carvalho De 36 anos Foi morto A golpes de picareta De acordo com informações Da polícia Pela própria mãe Uma idosa De 88 anos Em depoimento A polícia A família Informou aos policiais Que a idosa Tem problemas mentais Ela sofre de Alzheimer O crime foi praticado Dentro de casa Onde os dois moravam De acordo com as primeiras Informações A senhora Teria tido um surto E atacou O próprio filho Enquanto ele dormia A vítima Não teve chance De defesa E morreu na hora A senhora Foi presa em flagrante E levada Para a delegacia Regional De polícia civil Onde foi autuada Por homicídio O caso Está sendo Invertigado Pela delegacia De homicídio E proteção A pessoa Com a imagem De Júnior Leite De Caxias Maranhão Jardel Meida Para o Alerta Nacional Obrigado Jardel Uma senhora de 88 anos Matou o próprio filho O que terá que esse rapaz O que esse rapaz fez Não Não justifica Não justifica Mas O que esse rapaz Aprontou com a mãe Olha a picareta aqui Só ela sabe Já já vai sair Uma TV De 43 polegadas Aqui no programa Full HD Aqui no Alerta Nacional Assine Assine agora Redetvplans.com.br Aponte sua câmera Aqui ó Pro QR Code Já 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 Uma TV zero Pra você No interior De Pernambuco Bandidos Já pode deixar o Ricardo aqui Eu gosto da figura do Ricardo Ele embeleza esse programa Só tem macho feio Né O Ricardo aqui Ele deixa Tudo mais bonito No interior de Pernambuco Bandidos explodiram Agência bancária E causaram terror Durante a madrugada Informações ao vivo Ele Ricardo Neves Boa noite meu filho Boa noite Super Siqueira Boa noite pra todos que fazem Acompanho aqui o Alerta Nacional Obrigado pelos elogios Vim de você É sempre uma honra Siqueira Noite de terror Negócio muito sério O Siqueirinha Aconteceu lá no município De Itacaimbó Fica no agréstico Do estado de Pernambuco Distante 170 quilômetros Da capital Recife Por volta das duas da manhã Mais ou menos Siqueira Bandidos fortemente armados Com explosivos E armas de grosso calibre Deixaram um rastro De destruição Em um posto de atendimento De uma agência bancária Eles ainda bloquearam Um importante via de acesso No centro da cidade Com grampos de metal Para dificultar A chegada da polícia Siqueira Policiais do 15º Batalhão Foram acionados Ao local do crime Mas ninguém foi preso ainda A polícia continua investigando A quantia roubada Também não foi divulgada Pelo banco A quantia roubada Na explosão Do caixa eletrônico De acordo com o relato Dos moradores Explosões E muitos disparos De armas de fogo Foram escutados Durante a madrugada Gerando aquele clima De terror Entre os moradores Segundo o Instituto De criminalística Viu Siqueira Constatou Que as armas Eram de calibre 5,5,6 e 12 Ou seja Armas de grosso calibre A polícia segue ainda Nas buscas Pelos criminosos Siqueira Eu vou ficando por aqui Se você me permite Vai ter uma ação Muito bacana Por parte dos 1.500 1.400 concursados Hábitos aí A serem Policiais militares Passaram no concurso E eles vão fazer Uma ação Muito bonita Amanhã Que é uma doação Coletiva de sangue Reforçando aí O estoque Do EMOP Que está em baixa E esses 1.400 Hábitos Concursados em 2018 Vão fazer essa ação Amanhã Pediram uma grande Para tentar divulgar aqui Pediram uma matéria Eu falei que era difícil Que a gente não estava Saindo de casa Mas ia tentar Falar no programa Eles te adoram Assistem você Todos os dias E te agradecem Muito pelo apoio Siqueira Ricardo Neves De Recife A capital do Freve Em Pernambuco Para o Alerta Nacional Uma super semana Deus te abençoe Um beijo no coração Siqueirinha Obrigado Amém Ricardo Peça aos policiais Amanhã Durante a doação De sangue Que faça foto Vídeo Me via para você E a gente exibe aqui Porque é um exemplo Bacana Que eles estão dando Né Uma salva de palmas Para os PM Concursados Que não foram Chamados ainda Né Não foram chamados Ainda É a lei De responsabilidade fiscal Não temos dinheiro Um beijo Ricardo E assim vai levando Tem dinheiro para tudo Tem dinheiro para tudo Pernambuco Tem dinheiro para tudo Mas para o que precisa Realmente Esquece Uma jovem de 20 anos Foi morta Afacadas pelo ex-namorado No Amapá Jay-Z O nosso Belmarx Da morte E o trio elétrico Da desgraça Começou A micareta Da coisa ruim Vamos embora Aconteceu um crime De feminicídio A vítima Foi a jovem Rayane Miranda De Almeida De apenas 20 anos De idade Ela chegava Do trabalho Após uma jornada De trabalho Ela voltava Para casa E o assassino O indivíduo de nome Jorge de Oliveira Correia 26 anos De idade Estava ali Atrás daquela lixeira Do outro lado Da rua Abri o portão Ela Bateram no portão Já aí Pensei que era outra coisa Nunca te espero Que a gente Vê isso aí Ela saiu do trabalho Ela trabalha comigo Num comércio E aí ela saiu do trabalho Pegou a moto Como ela sempre fazia E chegou aqui Na frente da casa Da minha mãe Que foi onde aconteceu O ocorrido E ele já estava esperando ela Tentou tomar o celular dela Tem uma filmagem Do nosso vizinho aqui Que aparece tudo Desde o início Na hora que ela desce da moto E aí ele tenta Tipo tomar o celular dela E ela se recusando a dar E eu acho que ela nem sabia Que ele estava armado E do nada ele puxa a faca E desfere as três ou quatro facadas Na costa E a última que foi no pescoço Que a arma ficou encravada E o portão da minha mãe Estava fechado Ninguém escutou nada Nossos agentes de polícia Já começaram a apurar No local do fato Quem teria sido o autor E onde ele estaria Conseguimos rapidamente Identificar Quem seria o autor Através de testemunhas Câmeras de segurança E outras informações E prosseguimos Com as diligências No sentido de capturá-lo Esse crime de feminicídio Que aconteceu no município De Santana Distante 17 quilômetros Da capital Macapá Teve desfecho Já nas primeiras horas Da manhã de hoje Quando o indivíduo De nome Jorge de Oliveira Correia De 26 anos de idade Ele que matou A ex-namorada Raiane Miranda de Almeida De 20 anos de idade Ele foi preso E foi mandado Para a polícia técnico-científica Onde passou por Exame de corpo de delito E agora vai ficar No aguardo Da decisão judicial Com imagens De Lucas Brito Reportagem De Jair Zemberg Da TV Tucujú De Macapá Para o Alerta Nacional Jay-Z O Belmarques da Morte Meus queridos E amados Telespec Vocês lembram De um travesti Que foi Manchete Nacional Que ficou Nua Crucificado Se passando Por Jesus Cristo Foi ameaçada Naquela época Esta mesma travesti Está me processando Quem está errado Sou eu Olha como o cristão é Como o povo do bem é Olha como o povo é Eu estou sendo processado Por aquela coisa Aquela coisa Eu só quero O jurídico Está tomando conta Está em boas mãos Eu vou expor Tudo em rede social É um direito Que me cabe É um direito Que me cabe Você Que fez isso Travesti Você que fez isso Com a imagem do meu Senhor Jesus Cristo O maior símbolo Da igreja católica No Brasil e no mundo O que você fez A falta de respeito O que você aprontou Com a imagem do meu Senhor Jesus Cristo E você teve A bênção divina Porque O católico não quer o mal de ninguém O cristão não quer o mal de ninguém O evangélico não quer o mal de ninguém Você teve muita sorte Eu queria você fazendo isso Falando de mau bem Faça uma gracinha Processa eles também Faça uma gracinha Mas eu vou expor tudo Nas minhas redes sociais Põe o meu Instagram de novo Hoje à noite Eu vou expor tudo Que está acontecendo Nas minhas redes sociais Eu vou identificar você Tá Ela botou É Não Quer dinheiro Ela quer dinheiro Quer tirar dinheiro meu Vamos ver Quem ganha essa Bora ver Eu tenho um link aí Tem Quem é Maiara Boa noite Maiara já tem A Polícia Federal do Amazonas Prendeu no município de Tabatinga Um homem que atuava como coiote No contrabando de imigrantes Para os Estados Unidos Sobre esse assunto Eu converso com Maiara Rocha ao vivo Boa noite minha linda Oi Siqueira Tudo bem Muito boa noite pra você Boa noite a todos Que acompanham aí O Alerta Nacional Se trata de tráfico de pessoas Já pensou hein Antes da Polícia Federal Deflagrar essa operação Foi instaurado um inquérito policial Para descobrir Como é que funcionava Essa organização criminosa E também para descobrir A rota utilizada Por essas pessoas Esse inquérito policial aí Mostrou que Cidadãos do subcontinente africano Tinham acesso ao Brasil Através do estado de São Paulo Em seguida Iam para Tabatinga O interior do estado do Amazonas E essas pessoas Tinham o sonho De morar nos Estados Unidos E por isso pagavam Um valor Para um coiote Esse homem Era o responsável ali Por agilizar Toda a documentação Necessária Para que essas pessoas Ficassem de forma temporária Aqui no país Esse coiote aí De Bangladesh Ele foi preso Em flagrante Foram cumpridos vários mandados De busca e apreensão Na casa dele A polícia encontrou Inclusive Vários documentos Que eram utilizados aí Para que essas pessoas Ficassem aqui no país Em seguida A Polícia Federal Foi até o hotel Onde essas pessoas Ficavam hospedadas Nove cidadãos Foram detidos Essas pessoas Que tinham o sonho De morar aí Em outros países O dono desse hotel Também foi preso Em flagrante Já que recebia Todas essas pessoas E também recebia Um alto valor por isso Viu, Siqueira? Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado, Mayara É porque o pessoal Acha Que entrar Em outro país É tão fácil Quanto entrar no Brasil Aqui é uma maravilha Aqui você entra nadando Aqui você entra de costas De bicicleta Aqui o Brasil É muito bom Esse país é muito bom Gente Nós somos pessoas Muito boas O cidadão brasileiro Ele é Como ele é bom Como ele abre as portas De casa Como ele oferece comida Ele conhece o cara Dez da manhã Meio dia Ele já está convidando Para tomar uma cerveja Na casa dele Para almoçar É assim E é por esse motivo Que gente safada Se aproveita Gente safada Se aproveita Lamentavelmente As pessoas querem entrar A tapas Em outro país Achando que aquele O coiote Tem Deixe comigo Deixe comigo Não consegue é nada Você vai passar Vai perder seu dinheiro Vai ter muita raiva Uma dozinha de cabeça Para responder Processo Perante a polícia federal Por aí vai Vá pelos trâmites normais Mas eu já tentei Tenta de novo Uma hora Uma hora Vão te aceitar Uma hora Vão te aceitar A não ser que você tenha Problema com a justiça brasileira Sei lá o que Mas se você É uma pessoa decente Uma hora É chegar na cara de pau Diz Estou precisando Estou tentando Agora E querer Entrar ilegalmente Como vocês estão indo Vocês estão arriscando É a vida de vocês Da família de vocês Em Belo Horizonte A polícia tentou Fechar o cerco Para prender Cerca de 300 motociclistas Que marcaram Um rolezinho Um rolezinho Pela internet Eles invadiram as ruas Com manobras Às escadas Grau No grau E disputaram rachas Ao vivo De BH E um rapaz me corrigiu Viu? Antes de chamar a Patrícia O rapaz me ligou Hoje ligou Dizendo assim Não é Belo É Belo Horizonte Não foi isso? Desculpa A todos A todos os mineiros Belo Horizonte Belo Horizonte Agora Carinhosamente Belo BH Mas me desculpem Belo Horizonte E direto De Belo Horizonte A Bela Patrícia Contal De boa noite Patrícia Oi Siqueira Boa noite pra você Pra quem está em casa Assistindo a gente Olha só As ruas E até as rodovias Aqui da região metropolitana De BH Estão praticamente desertas Por causa dos decretos De isolamento social E aí Esses flagrantes De irresponsabilidade E abusos No trânsito Chamaram ainda mais A atenção E esse rolezinho Marcado por motociclistas Pela internet Acabou tomando Uma proporção Que pegou Até a polícia De surpresa Olha só Essas imagens Siqueira Olha só Os vídeos Eles foram feitos Pelos próprios motociclistas E por testemunhas Que se assustaram A encontrar Com esse grupo Formado por cerca De 300 motos Esses registros Foram na rodovia Fernão Dias Próximo a cidade De Betim E no anel rodoviário Aqui em BH É um verdadeiro show De manobras Arriscadas Siqueiras Olha só Tem gente aí Empinando a moto Com garupa Motociclista Passando por Passarela Exclusiva Para pedestres Disputa de corrida Entre muitas outras Irregularidades A polícia Até tentou Montar um cerco Para acabar Com esse rolezinho Mas como eram Muitos Foi difícil Parar quem Estava aí Nessa confusão Durante a abordagem Os policiais Chegaram a disparar Balas de borracha Uma mulher De 18 anos Que estava na garupa De uma das motos Acabou atingida E foi socorrida Apenas um homem De 21 anos Foi preso Porque não tinha Habilitação A guarda municipal Informou que foram 20 multas Por direção perigosa E que uma motociclista Uma motocicleta Aliás Foi apreendida Por problemas Na documentação Ao vivo aqui De Belo Horizonte Siqueira Patrícia Contaldi Para o Alerta Nacional Obrigado Patrícia Olha O sorriso da Patrícia Agora foi um dos mais sinceros Desde que eu a conheço Não é? Belo Horizonte Agora eu estou certo Não é Patrícia? Belo Horizonte Um beijo ao povo De Belo Horizonte Beijo Patrícia Belo Horizonte Muito bom Um beijo para todos Ei Os caras que fazem isso Na moto É porque não sabem O preço da moto Provavelmente Quem dá é a mãe É o pai A moto é Origem duvidosa Porque o cara Que compra uma moto Com sacrifício Que paga as parcelinhas Sabe que são longas Que tem aquele carinho De lavar a moto Todo dia Aquele cara Tem cara que lava a moto Tanto que o nome Já desapareceu Da marca Eu acabo de dizer Rapaz E esse chassi Esse chassi aqui Foi raspado Não, é de eu lavar Né? Porque tem o carinho Do dono Né? Agora O maloqueiro Porque quem faz isso Aí é maloqueiro Isso aqui Ó É maloqueiro E quando cai E quando cai E quebra o pescoço Eu só tenho dó Da mãe Pena da mãe Quer ver outra coisa De maloqueiro E eu descobri Pra que é que serve É aquele escape Tu olha podre Vem cá Por favor Como é que o escape Pega o microfone Como é que é o escape Do corno Todo corno Ele troca O cano de escape Da moto original Que o engenheiro fez Com muitos anos de estudo E coloca qual E pô E pô E pô E pô E pô O que foi? Nada. Eu descobri por que que o motociclista, ele coloca, motociclista não, motociclista é o cara do bem. O motociclista, ele coloca esse cano de escape pra avisar a mulher em casa que tá chegando. Aí o cara, ué, entendeu? Ele faz barulho na rua. Aí a mulher diz, ué, meu marido chegou. Meu Deus. Aí o cara corre. Aí ele bota a moto dentro de casa, dá um tempo. E aí, tudo certo? É pra corno. Corno é que usa esse cano de escape. Pra avisar a mulher que chega. Na esquina ele já avisa. Porque dá pra dar tempo o cara que tá pegando a mulher dele se vestir, tomar um banhozinho. Não é? E... Ele deixou o dinheiro da gasolina, está em cima do paninho da geladeira. Trinta conto pra ele abaixar. Corno! Corno! Quem usa cano de escape, aquele que faz barulho é... Corno! Cano de descarga da sua moto. Esse que faz... Se você é muito, é corno. Você quer avisar a sua moleque que chegou corno safado. Renato Acunha. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Vai rápido. Está fumando maconha mesmo. É malfado, não é, meu filho? Você é craque? O que é isso que você está tomando, hein? CPF cancelado. Com... Com sucesso. Ele não sabia a regra. Eu vou ensinar só desta vez. Desculpem. Quando eu disser... Quando a vinheta entrar com sucesso, não pode passar mais não, tá? Você promete... Eu estou falando sério. Você promete que não erra mais. Guerra pelo comando do tráfico gera mais um CPF cancelado no município de Baião, no Pará. Dessa vez foi Daniel, o matador. Sim! O matador não resistiu. Há oito tiros na cara e tomou... Na jaca! No olho da jaca! Ele. Estica a tela. Como é que a gente segue o Jânio? O matador nãoies. A gente fica em cascas, tá? O matador não experimentou antes de fazer. Vai, Bruno, vai Vai Boa noite, Siqueira Júnior Boa noite a você que nos dá o prazer da sua audiência Olha, o Daniel aí, matador Já tinha passagem pela polícia Por mais ou menos Ele é Por cometer oito assassinatos Mais ou menos aí pela cidade de Baião E pelas cidades vizinhas aí Suspeito de oito assassinatos Esse cara é Ele era tão astuto que no dia da audiência dele de custódia Ele pulou do segundo andar Da frente do juiz e fugiu numa moto Isso mesmo Tão astuto que ele era Só que levou oito tiros no rosto aí O pessoal aí da localidade Os moradores da área Onde aconteceu o crime Afirmam que o matador era temido pelos bandidos Da região E por essa razão aí teria muitos desafetos A cidade está vivendo Um verdadeiro faroeste A cidade de Baião está vivendo um verdadeiro faroeste Nessa guerra pelo tráfico Eu queria até fazer um apelo aí Alô, coronel Dilson Júnior Da Polícia Militar Alô, delegada Renata aí Do Baixo Tocantins Eu sei do trabalho de vocês Sei da competência de vocês Bora montar uma força tarefa Pra retomar o poder na cidade de Baião Porque o negócio lá está difícil É verdade Então eu conheço Eu conheço o trabalho de vocês Sei que vocês são capazes Apoio o trabalho de vocês Então eu quero fazer aqui um pedido Baião está a mecer Desse faroeste Que se tornou a cidade E aí Enquanto está morrendo Vagabundo Tudo bem A gente está tranquilo Mas o problema é o tiroteio E E E mais também A opressão Que esses caras fazem Lá na cidade Então o pessoal da cidade Lá de Baião Está pedindo aí Pelo amor de Deus Que O poder público Venha intervir Nessa situação Com imagens de Nazareno Lima Eu sou o Grudão O peso da notícia Aí Fora um alerta nacional E a máscara não está querendo sorrir Está querendo ficar séria É com você se queira Obrigado, Brunão É impossível Eu estou errando o curso Tchau, Brunão Tire ele da tela Tire, tire Que é pra ele dizer Vai Olha É É Chegou a hora do cafezinho Quantas 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 Youtuber Pessoal O cafezinho De hoje O cafezinho De hoje Vai para Sidney Magal Andréa Sorvetão Que fez A eterna Paquita Ela fez aniversário Essa semana A esposa do Conrado Um beijo Para as Paquita Sorvetão Andréa Sorvetão Quem mais? Beijo para quem? Jorge Japa Fez uma live bacana Essa semana Jorge Japa Quem mais? Anny Caroline Nove Anny Caroline Nove Aninhos Quem mais? Quem mais? Andréa Sua irmã Aniversário Vai pagar tudo No flutuante Hoje É É É É Irmã do toalho Mas beijo Para quem? Beijo para quem no Brasil? Joelma Joelma A Eterna Calypso Oi? Não Ele está muito brabo A Chiminha tem que se comportar A Chiminha tem que se comportar Para ele voltar para os palcos Com o respeito que ele sempre teve Não é? Pinduca Aí sim Pinduca Um beijo Pinduca Quem? Joaquim Fênix Joaquim Fênix É É o ator que fez o Coringa Se inspirou mesmo Não foi? E quero dizer Que já lançaram Outro Instagram falso Hein? É Lançaram Instagram falso já Coringa Oficial Underline Esse é mentira Não existe O verdadeiro é esse aqui Só Coringa da Amazônia Oficial É só isso O que apareceu ladrão Está querendo lhe roubar Vender Iphone Sorteio de Iphone De dinheiro Esse povo E o casalzinho aqui Vive sorteando coisa aí Que não entrega Ei Quantas? Quantas? Um beijo também para a Giliarde Giliarde Oi Cadê o YouTube? Cadê? Quantas? Aí ó Esse é o Coringa Olha que coisa mais linda Já tem oito perfis Já tem oito perfis com esse Com esse Pegaram a mesma foto Para fazer o perfis Esse é uns otários Que não tem o que fazer É Isso é farto de fazer Farto de mulher Com uma colherinha Do meu café Você faz Quantas? 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 Mil duzentas e cinquenta Garrafas Aê Flávio Lima acertou? Dá para fazer mais Pode botar água Cadê? Flávio Lima Flávio Lima Mil duzentos e cinquenta Garrafas Parabéns para o Flávio Lima Vai receber aí na sua casa Nada Só um abraço Está na hora da gente saber Quem é o sortudo Quem vai levar para casa Essa maravilhosa Smart TV De quarenta e três polegadas Full HD Para assistir as lives Do seu artista preferido Atenção Atenção Maurício e Milena MM A dupla MM Direto de São Paulo Saudade de vocês Maurício e Milena E os olhos De naxa Olá Siqueira Boa noite Brasil Oi Maurício Na área Siqueira Gente que está morrendo Esse apelido que ele me deu Pegou O pessoal está escrevendo Nas redes sociais Olhos de naxa Espero que estejam encarando Como uma coisa boa Hipnotiza mesmo Se você aqui Se você estivesse assim Olhando assim Para ela Linda Olha aí Gente o alerta nacional Está bombando de audiência No mundo inteiro É verdade Parabéns Mas sabe o que é mais imperdível Muito mais imperdível também Os sorteios do RedeTV Plus Você já é assinante do RedeTV Plus Porque só aqui Você investe menos de 75 centavos por dia E leva prêmios incríveis para casa E é verdade Viu Tem sorteios Diariamente acontecendo Ao longo da programação da RedeTV Mas só participa Os assinantes do RedeTV Plus Quer saber que prêmios tem? Tem carro zero quilômetro Tem Smart TV Tem smartphone É a sua chance de se dar bem Sem nem se levantar do sofá Basta você se tornar assinante Do RedeTV Plus E é agora Que a gente vai fazer o sorteio Vamos lá De uma Smart TV Tela de LED Imagem Full HD Qualidade de cinema Viu gente? 43 polegadas 43 polegadas Você no cinemão em casa De olho no telão Vamos lá então Vamos lá Vamos sortear essa TV se queira Boa sorte Brasil 3, 2, 1 Falendo Vamos ver o CPF Para onde será que vai essa Smart TV? Para onde? Do Brasil inteiro 3, 2, 6, 0, 6 São os primeiros números do CPF E os dois últimos são 53 Belo Horizonte, Minas Gerais Parabéns 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 Você de CPF 3, 2, 6, 0, 6 Final 53 Que mora na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais Você acaba de ganhar uma Smart TV Tela de LED Imagem Full HD 43 polegadas Um presentão hein Agora se você é assinante Do RedeTV Plus E ainda não ganhou Não fique triste Porque tem uma porção de prêmios Ainda para a gente sortear E olha Está vendo essa Mercedes? No final da promoção Nós vamos entregar Essa Mercedes para você Bom, a gente tem que ir embora né Depois a gente volta Siqueira Um beijo para você Beijo para você Esse festival a chave é sua né Maurício E presta atenção hein Porque ó Nesse festival de prêmios A chave é sua É isso aí Beijão Siqueira Saudade também A gente estava de você Viu? Boa semana Tchau gente Tchau Até mais Olhos de Naja Maurício e Milena Os olhos de Naja A dupla MM do Brasil Ei mostram as meninas Vocês não mostram as meninas A moça tão bonita Fica lá atrás Bichinha perto do carro Parece até que está esperando alguém Não é? Olha veja Parece que está esperando uma carona Alguém sair Olha Não é? Essa é a Gabi Olha que linda Olha que bonita Essa é Elô primeiro E essa é a Elô A primeira é a Elô A Elô A Elô e Gabi Beijo viu? Beijo Deus abençoe Lindas lindas O pessoal não mostra Só mostra os da frente Vamos pela nossa enquete Você é a favor De trabalho obrigatório Para os presos? Sim Sim ou não? O Brasil responde amanhã Vamos participar Uma delegada da Polícia Civil De São Paulo Foi encontrada Baleada Dentro do seu apartamento Isso na Zona Sul De São Paulo Os policiais foram acionados Depois que funcionários Do prédio Encontraram rastros de sangue Entre o elevador de serviço E o apartamento dela Ao vivo é de polo Em cima da caixinha São Paulo Boa noite mais uma vez Oi Siqueira Boa noite Que coisa né A Polícia Civil Está tentando desvendar Esse mistério A doutora Ivalda Oliveira Aleixo Uma delegada muito conceituada Aqui em São Paulo Ela participou De várias operações De captura Inclusive Nas prisões De membros De facções criminosas Que agem Dentro e fora Dos presídios Aqui do estado Ela recentemente Liderava Uma operação De violência Contra a mulher Que aumentou muito Nessa época de pandemia Então Era uma delegada Que realmente Era bem atuante E nesta manhã Ela foi encontrada Praticamente sem vida Dentro do apartamento E os policiais Só conseguiram chegar Até ela E também o socorro Porque os funcionários Do prédio Siqueira Conseguiram ver Através das câmeras Depois pessoalmente Um rastro de sangue Que saia do elevador De serviço E ia diretamente Para o apartamento dela Ela foi levada Para o hospital Das clínicas Passou por cirurgia Ela recebeu Um ferimento Muito grande Na região Da veia femural Não se sabe Se foi por causa De um tiro Um disparo Se foi uma arma Branca Eu conversei Com alguns investigadores Que participaram Que foram até o apartamento Da delegada Eles me disseram Que tinha tiros Nas paredes Então esse rastro de sangue Seria dela Tentando fugir Seria do agressor Que foi embora Ninguém sabe realmente O que aconteceu Nesse apartamento Agora com as imagens Que a polícia Já tem em mãos Vai desvendar Esse mistério O caso está sob sigilo Total E ninguém sabe dizer O que realmente Aconteceu a princípio Nesse apartamento Então agora Ela vai prestar depoimento Graças a Deus Segundo informações Está fora de perigo Não corre risco de morte E as imagens Também vão decifrar Se alguém esteve lá Tentando Surpreender Essa delegada Vamos aguardar E as próximas informações Os próximos passos Da polícia Porque é brincadeira Dentro do apartamento De uma delegada Muito respeitada Importantíssima Aqui em São Paulo Poderia sofrer Esse atentado O que aconteceu Naquele apartamento Mistério se queira Vamos ver se a gente consegue Resolver isso Durante essa semana Valeu Obrigado pelo carinho Pela força Amanhã estamos de volta Aqui no Alerta Nacional Valeu Siqueira Um abraço Edipolo Ao vivo São Paulo Ei Está fácil de resolver Sabe por quê? Essa é a delegada Se os porteiros Têm as imagens Do rastro de sangue Do elevador Até o apartamento dela Vamos analisar As imagens Anterior Né? Está resolvido Está resolvido Está resolvido Questão agora de Um dia para resolver Na noite de ontem Em Maceió Ah, essa Eu quero chamar Sua atenção Essa eu quero chamar Sua atenção Minha querida Maceió Atenção Minha querida Maceió Alagoas Primeiro O meu respeito Aos homens Da polícia militar De Alagoas Com quem Trendei Muito tempo Enfim A minha solidariedade A vocês E o apoio a vocês Foi uma das Ações mais Bonitas Que eu vi Foi ontem A calma Desses policiais A calma A tranquilidade Para poder Agir na hora certa Essa mulher Foi presa Na praia de Ponta Verde Em um vídeo Gravado por Testemunhas Vamos ver Vamos lá Eu nem conheço vocês Eu quero a minha bolsa E o meu celular E não ouve tocar A mão em mim Não ouve tocar A mão em mim Não ouve tocar A mão em mim A minha bolsa E o meu celular Seja homem Seja homem Seja homem A minha sua profissão Porque Eu sou profissional Também Então você Seja um homem Um homem Seja um homem Filho da F*** Leva, leva Lá pro desacato Sensacional A ação Dos policiais Militares Paciência Que eu não tenho Eu queria ter Eu nem tomando Um frasco de Rivo Outro de manhã E outro de noite Eu teria essa paciência Vamos ver de novo Sobe o som Eu nem conheço vocês Eu quero a minha bolsa E o meu celular Ela tá procurando a bolsa Que tá no braço dela Viu gente Eu quero a minha bolsa Tá do lado dela Não ouve tocar A mão em mim Não ouve tocar A mão em mim Tu viu o policial Toca nela A mão em mim A minha bolsa E o meu celular Os policiais informaram Que ela discutiu Com um gafum De um bar Que chamou agentes Da ronda do bairro Pra controlar a situação Quando eles chegaram Ao local Houve discussão E ela xingou Um dos policiais Segundo a PM Ela estava bêbada Deu pra ver Todo mundo viu Acusava os agentes De segurança De pegar a bolsa E o celular Coisa que todo mundo viu Que a bolsa estava lá dela E na delegacia A mulher assinou Um termo circunstanciado De ocorrência E vai responder Pro desacato Acabou o programa Vem todo mundo pra dar tchau Vamos lá Ei Amanda Clay Mauro Tagliacerri Rede TV News Obrigado Brasil Vem que bora Desgraça Inferno Obrigado Brasil